Veja bem pessoal, hoje o teu amigo Luciano Reisobras vai ensinar vocês como vocês tirar e colocar esse disco na esmeriadeira Isso aqui é uma esmeriadeira, muitos chamam de lixadeira, mas eu chamo de esmeriadeira Então hoje o teu amigo vai te ensinar de uma forma bem prática, bem rápida Se você não é inscrito no meu canal, dá uma força para o teu amigo, dá uma olhada para o teu amigo aí, compartilha o vídeo Estou precisando muito pessoal, que vocês venham se inscrever e compartilhar o vídeo, vem comigo Veja bem galera, aqui está um disco, se você tentar colocar essa chave, que essa chave vem na esmeriadeira Ela encaixa aqui, nesses buracos, um desses buracos vai encaixar em dois lados Como é que você vai tirar esse disco? Você não vai conseguir tirar o disco, você vai rodar para a esquerda Para a direita, anti-horário e horário Não tem como você retirar esse disco, então o segredo pessoal, está aqui Aqui está um botão Esse botão aqui Você aperta ele dessa forma Pega a chave Coloca nesses buracos aqui dentro, que ela vai encaixar Ele vai acionar, ele vai entrar para dentro Você apertando, você vai rodar em uma forma anti-horário Você rodou anti-horário Então você vai conseguir abrir Tirar o teu disco Agora vamos apertar Você vai enroscar ele Até quando você conseguir apertar com a mão De uma forma horário Acionou aqui o botão Com a chave Ela acionou aqui, fundou para dentro Porque quando a gente aperta aqui Ela trava o eixo Travando o eixo Aí você consegue ter Apertou De novo Apertar Vamos retirar Retirou Esse aqui É o frange O frange é colocado aqui Dessa forma Aí você coloca o disco Você coloca aqui a porca Uma forma horária Você vai Enroscando Até onde der Apertou aqui O eixo vai ficar travado E você vai só Apertar Se você gostou Dessa dica Dessa moral Que eu te dei Inscreve no canal Dá uma força Tenho certeza Que esse vídeo Ele vai trazer Bastante informação Para você Muito conteúdo E você vai continuar Crescendo Na tua área Fui Fico com Deus Inscreve no canal Dá uma força Para o teu amigo Aí